Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, mecana força! Unicórnio, mecana voa! Comando, mecana engenhoca! Mouse, mecana rápida! Sasquatch, mecana estica! Afinal, mecana e animais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecana e animais! Ilha dos Mecanam Ursos Dançantes Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecana e animais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Ilha dos Mecanam Ursos Dançantes! O lar dos famosos Mecanam Ursos Dançantes! Esses são os ursos que não podem evitar dançar quando ouvem música! Eu sempre quis conhecê-los! Eu adoro dançar! Mas há um problema! A música agradável com que os ursos costumam dançar parou de tocar! Agora só há sons desagradáveis que fazem com que os ursos dançam de maneira muito estranha! Não é bom! Sua missão é substituir o barulho horrível por música bonita para que os ursos dançam graciosamente mais uma vez! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Vamos! Vamos! Chegamos! Ilha dos Mecanam Ursos Dançantes! Não estou ouvindo qualquer barulho alto ou uma música horrível! E eu não vejo nenhum urso dançante estranho! Esse é mesmo um barulho horrível! Nós adoramos os Mecanam Ursos Dançantes! Eles não são incríveis! Acho que eu vou dançar com eles! Ai! Ei! Acho que os Mecanam Ursos não estão se divertindo! Uau! Yahoo! Eles parecem bem mais felizes agora que o barulho horrível parou! Acho que todos ficamos mais felizes porque o barulho horrível passou! Se houvesse um jeito para impedir que os ursos ouçam esse barulho quando ele começar de novo... Quando eu procuro um pouco de tranquilidade, eu procuro um lugar onde o barulho não pode me alcançar! É isso! O que esses ursos precisam é de uma fortaleza à prova de som para bloquear o barulho! Mas não tem nada aqui com o que construir uma fortaleza! Esses blocos de pedra são desconfortáveis! Talvez esses blocos de pedra possam fazer uma fortaleza melhor do que cadeira! Ei! Eu acabei de ter uma ideia! Esses blocos de pedra podem fazer uma fortaleza melhor para ursos que cadeira! O poderoso Sasquatch vai empurrar! Levantar! Puxa! Essas pedras são pesadas demais para eu levantar! Boa tentativa, amigão! Mas eu sou o mecanimal para esse trabalho! Rex! Mecana, força! Forte como o rinoceronte poderoso! Adoro ver o Rex levantando coisas! Não acha que os mecana-ursos vão conseguir ouvir qualquer barulho agora! Ai! De novo não! Ai! Ah, não! E eu que pensei que a fortaleza de pedra fosse a prova de som! Pobres ursos! Tudo o que vocês querem fazer é dançar com uma música bonita de novo! Não precisa se preocupar, porque vamos dar um jeito! Mas enquanto isso... Dance! Se não pudermos evitar que os ursos ouçam o barulho, vamos ter que descobrir de onde o barulho vem e acabar com ele! Grande ideia, unicórnio! Mas como vamos achar algo que não podemos ver? Uh! 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 Ai! Esse barulho parece que está vindo de todo lugar! Mouse! Use os seus ouvidos supersônicos para localizar de onde o barulho está vindo! Grande ideia, Rex! Mouse! Fazendo acontecer! Eu acho que o barulho está vindo daquele lado da ilha, não é? Agora o barulho está vindo dali! O que está fazendo esse barulho está se movendo à beça! Agora o barulho está ali! Mas isso é impossível! Nada disso! Nada é impossível para os mecanimais! Agora temos que trabalhar juntos para encontrar o barulho! Se a mouse puder seguir o barulho com a sua super audição, eu posso voar e procurar por aquilo que está fazendo barulho! Unicórnio! Mecana! Voa! Voa! A unicórnio é o máximo! De que direção vem o barulho agora, Mouse? Vem dali! Aham! Acho que estou vendo! Sigam-me! Aham! O barulhento está atrás do arbusto! Olha! É uma mecanabanda! Caramba! Mas as mecanabanda tocam uma música legal, não um barulho horrível! Alguma coisa deve estar errada! Você deixa eu dar uma olhadinha de perto, amigão? É, deixa eu analisar... Aham! Eu entendi! A minha opinião é que a mecanabanda está simplesmente desafinada! Desafinada? Como vamos consertar isso? Acredito que eu seja o mecanimal indicado para esse serviço! Golgoto! Mecana engenhoca! Troca! Não! Não! Que vergonha! Ahá! Um confiável diapasão para o resgate! Diapasão, explica pra mim Os músicos usam o diapasão para manter o som dos instrumentos certo Para mantê-los afinados Tudo que a mecana banda precisa fazer É escutar essa nota musical e tentar reproduzi-la Está funcionando! A mecana banda está usando o diapasão para afinar o som Essa é uma música tão bonita Os ursos estão dançando bem de novo É isso aí, mecanimais! Missão cumprida! Agora que vejo como os ursos dançam graciosamente Eu estou começando a pensar que talvez a minha dança não seja... Bom, muito graciosa, afinal Escuta, Komodo Você deve ser que nem uma mecana banda Talvez precise fazer uns ajustes também, sabe? Pra poder dançar melhor E você tem ótimos professores aqui Você tem razão! Ursos dançantes, aí vou eu! Mecana, podemos ter todos aulas de dança com os ursos dançantes? Nós, mecanimais, podemos! Abertura E aí